Olá pessoal, vamos pegar então maçãs, corta no meio, maçãzinha. Tira esse miolo onde está a semente. Pega aqui com a faca e vamos cortar as fatias. Fatias assim. Depois de cortado e fatiado as maçãs, vamos colocar suco de limão. Isso aqui é para não escurecer, tá? Dá uma misturada. Pessoal, então num refratário untado, tá? Eu passei margarina e coloquei açúcar. Vamos colocar nossas maçãs agora. Meu refratário tem mais ou menos 30 cm, ok? Vamos preparar a massa então. Temos aqui ovos, vamos colocar açúcar. Vamos colocar leite. Já bate a mistura. Vamos colocar farinha de trigo. Passo na peneira. Batei a mistura de novo. Põe um pouquinho de baunilha, essência de baunilha, tá? Para dar um cheirinho legal na massa. E está pronto, tá? Vamos pegar aqui as nossas maçãs. E vamos colocar nessa massa batida. Espalhar um pouco a massa, né? A massa vai ficar por baixo mesmo, é normal. Olha lá, nossa torta já assou, né? O que a gente vai fazer agora? Até para ficar bonito, né? Para ficar gostoso também. Vamos colocar açúcar de confeiteiro, tá? E agora é só experimentar, ó. E essa é só torta de maçã com pouca massa, ó. Tchau. 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 Tchau.